Grande feirão de setembro de novos e seminovos aqui da Alta Veículos. Esse feirão de setembro vai arrebentar esse final de semana, certo, Kembe? Rebentando mesmo. Vou espechar 0, 0, 295 de entrada e 36 de 566. Agora, a gente tem uma entradinha com menos de 300 reais, você já leva o carro? Ah, tranquilo, tranquilo. E 36 pastelas de 566? Esse, neste final de semana, tem uma bonificação de uma prestação. Só vai pagar 35 pastelas de 566, mais entradas de 295? Só 295. Gol, gol, sim, para ti, Staveiro. Você que procura a Kombi, toda a linha Volkswagen você tem aqui. Gostei disso, viu, Kembe? Ué, toda a linha. Tem o Turbo, tem o Série Ouro, toda a linha. E vai trazer seu carro para o pagamento, vai fazer troco com troco, vai fazer financiamento em 36 meses. Kembe, agora eu vou falar com a Lucena, tá bom? Aqui eles também têm entrada, a gente tem um financiamento, entrada para a salada em duas vezes, para você fechar negócio. Lucena, bons negócios, hein? Bons negócios. Feirão lá, feirão aqui também. Feirão aqui, cruzados também. Tem muito carro para você. Vamos lá começar mostrando, olha. Vamos começar conversando a Saverinho, 1.899 branca, de 15,700 por 15, vidros, verdes, rodas de liga leve e proteção de caçamba. De 15,700 está fazendo por 15 mil? Isso. Agora essa paratinha, 97, 97? 97, 97, 1.8 azul, com limpador de embaçador trajeiro de 17,200 por 16,400. Pressão bom, hein? Vai trazer seu carro com um par de pagamento, financiamento em 36 vezes, entrada em duas vezes. Sem juros. Palio L? Palio L 98, preto, de 13,800 por 13,400. Um pagô e desembaçador do vidro trajeiro. E agora tem um gol muito legal, olha, esse gol está lindo. Tem um golzinho, o TSI, ele é 97, com os vidros verdes, travas elétricas, direção hidráulica. De 15,700 por quanto? 15 mil. Agora, aqui, gente, eles estão fazendo altos negócios para você não perder dinheiro, certo? A solução para não perder dinheiro é comprar na alta ou comprar na alta. Olha só, eu, Lucena, que está falando de segunda a sexta. Ou você vai perder muito dinheiro. Olha isso que ele está falando. De segunda a sexta, das 8h às 19h, está domingo, das 9h às 16h, roda agora a 474, telefone. 2702000, vem para cá que ainda tem negócio. Tem muito negócio. Tem muito negócio.